A SLAC, Sociedade Latino-Americana de Coaching, representada pelo Sullivan França, desenvolveu um trabalho muito interessante durante a HSM, um dos maiores eventos corporativos do país. Evento este que tivemos o privilégio de estarmos participando junto com a SLAC. E neste mesmo debate, o Sullivan também entrou num projeto explicando e debatendo um pouco a história dos recursos humanos nas empresas. A gente registrou um trechinho e vamos ver o que foi debatido lá, com duas poderosas empresas. Vamos ver. Pessoal, boa tarde. Em nome da HSM, Educação Executiva e da Sociedade Latino-Americana de Coaching, eu quero agradecer a presença de todos. Eu sou o Sullivan França e aqui do meu lado esquerdo eu tenho a Verusca e do lado direito eu tenho a Josiane. E nós vamos bater um papo aqui, vou apresentá-las daqui a pouquinho, nós vamos bater um papo aqui falando sobre qual é o papel do RH na gestão de talentos. A gente vai debater aqui um pouquinho sobre o que o RH faz, o que o RH deveria fazer, o que é papel do RH, o que não é papel do RH, qual é o cenário hoje, quais são os maiores desafios do RH. A gente vai bater um papo aqui bem descontraído com as duas e o que eu comentei com elas é que a gente vai falar de dia a dia. Essa é a parte mais importante. Eu, recentemente, eu estava conversando com uma amiga que também é gestora de RH e ela estava com a descrição dela como gerente de desenvolvimento e atração. Aí eu falei, atração? Achei interessante isso. Eu nunca tinha visto uma definição dessa numa função de alguém de RH. Eu falei, me explica o desenvolvimento? Ok, eu entendo. Agora explica para mim a atração. E aí ela estava me dizendo o seguinte, um dos maiores desafios das empresas hoje é ser suficientemente atraente para quem está fora querer entrar e atraente o bastante para quem está dentro não querer sair. Esse é um grande desafio. E aí isso mostra o seguinte, as empresas já entenderam que não adianta se preocupar só com a concorrência, não adianta se preocupar só com o mercado e não adianta se preocupar apenas com essas questões estratégicas de uma empresa. Mas que se preocupar com pessoas, com a retenção de talentos é algo extremamente importante. Como é que você vê isso hoje, Verusca, dentro da JBS? Esse desenvolvimento e a retenção de talentos e depois a gente vai ouvir a Josiane um pouquinho. Eu acho assim, muitos fóruns que a gente vai tem se discutido muito sobre isso, né? Como que você faz para ser atrativo para quem está lá dentro, reter essas pessoas e ter uma imagem para fora como uma empresa legal de se trabalhar. Não é um exercício fácil. Se tivesse uma fórmula, eu diria que é a pergunta de um milhão de dólares, né? Que eu acho que a gente vem discutindo isso há muitos anos. O que a gente tenta fazer? Primeiro, eu acho que você tem que ser muito transparente com o seu colaborador. Ele tem que saber claramente quais são os programas que a empresa tem, como é desenhado o plano ali dentro de sucessão. Hoje, quando eu falo de carreira, eu não falo de uma carreira estruturada, onde eu saio de um júnior para um pleno, para um sênior. A gente fala de preparação. Você pode sair para diversas posições e pular diversos degraus. Vai depender muito da sua preparação, né? O quão pronto você está para aquela posição. Então, primeiro, a pessoa ter clareza sobre as oportunidades internas. E elas devem existir. Então, olhar para a prata de casa, olhar para quem está lá dentro e as pessoas serem sinalizadas do que é necessário para que elas possam caminhar lá dentro. E a estrutura tem que proporcionar isso também, né? Tem que proporcionar. Se a estrutura não proporcionar, também o desafio fica triplo. É, e tem que ser claro para as pessoas, né? Então, não pode ser uma coisa, ah, será que não. Josiane, e aí, como é que é no Walmart.com? Então, a gente teve no início do Walmart.com um desafio um pouco diferente. Por quê? Em 2013, nós lançamos o programa de estágio e de trainee. E aí, o nosso principal desafio era explicar que o talento do Walmart.com era um talento um pouco diferente do Walmart varejo. E a gente precisava trabalhar muito isso, porque nós queríamos profissionais da área de tecnologia, que tenham uma headset um pouco diferente. Então, a gente se posicionou no mercado, no programa de trainee e de estágio de uma forma bem diferente, mostrando que era uma empresa de .com, que a gente tinha dress code, que as nossas ações eram parecidas com as empresas de .com, que era um outro formato, né? E a gente vendeu muito propósito, uma coisa maior. E isso pegou no coração dos jovens, né? Que eu acho que é a tendência cada vez mais. As pessoas estão procurando muito mais propósito. Então, a gente começou a mostrar que era um negócio diferente, o comercio é diferente. A gente tem ainda muitas pessoas no Brasil que não compram na internet. Então, como a gente pode facilitar a vida dessas pessoas, né? Economizando o tempo das pessoas, o dinheiro delas, para que elas gastem mais tempo com seus amigos, com seus familiares. Então, a gente começou a conectar com o propósito, de uma forma muito grande e contínua, para colar mesmo nas pessoas. E mostramos mais o nosso escritório de uma forma diferente, que ele era muito mais cool, que ele era diferente do varejo, exatamente para atrair os talentos que nós gostaríamos de atrair, né? Gente, eu ficaria aqui falando horas com elas, porque o papo para mim foi extremamente agradável e acredito que enriquecedor também. Gente, essa foi a Josiane, Walmart.com e a Verusca, da JBS. Agradeço imensamente a presença de vocês e quem quiser responder a avaliação, lá no fundo. Muito obrigado pela presença.